Ou seja, será que eu e todas essas sociedades, formadas por inúmeros milhares de médicos, de especialistas, será que estão errados? Será que apenas um que outro que está defendendo uma bandeira do óleo de coco, eles estão certos? Não esqueça que todas essas sociedades estão largando notas, largando ofícios, desmistificando a ação milagrosa do óleo de coco. E todas elas dizem, nada tem comprovação científica, por isso não use, não indica. Tem tanta coisa científica para falar, por que eu escolhi uma coisa que não fosse científica? Só que eles não leem, eles não estão estudando. Então, para eles, eles nem sabem se é científico ou não. Eu acho que, eu sempre disse, muita gente usa o nome de Jesus em vão. Mas eu descobri, na minha história, que muito mais em vão do que o nome de Jesus é o nome ciência. Esse jargão, isso não é científico, quando eu escuto isso, é uma pessoa que não sabe o que está falando. Então, ela quer se defender, ela fala, isso não é científico. Mas para aí, agora o doutor vai tocar num assunto que esse sim faz bem, para a parte cardiovascular. Escute bem, o óleo de coco, ele é formado 86% da sua estrutura por gordura saturada. Quando você ouvir gordura saturada, entende-se gordura ruim. Gordura que entope a artéria. Gordura que facilita infarto. Gordura que facilita angina. Gordura que facilita AVC e esquema. As pessoas estão se manifestando aqui, estão um pouco impressionadas com essa informação sobre o colesterol, né? E é para estar mesmo, porque essa lavagem cerebral existe há muitos anos. Entendeu? Há muitos anos. Eu acredito que as pessoas são doutrinadas a... Isso começou em 1953 com esse ou quis. Essa história de colesterol e de gordura saturada, que nós vamos poder discutir aqui também. Que é outro mito. Que eu desafio você de novo a me achar um trabalho mostrando que gordura saturada dá problema cardíaco. Eles tentaram isso com vários estudos. Eles tentaram isso com o estudo de Honolulu. Tentaram isso com o estudo de Porto Rico. Tentaram isso com o estudo de Chicago. E o grupo de colaboração Cochrane, que faz as revisões sistemáticas, fez um trabalho enorme de revisão, de meta-análise. E chegou à conclusão que também não existe causalidade entre gordura saturada e doença cardiovascular. Mas a maioria dos médicos continua acreditando nesse dogma. Eu desafio aqui você me mostrar um trabalho científico de causalidade, não de correlação. Correlação eu te mostro que aumento de venda de tênis causa diabetes. Isso é correlação. Eu estou falando de causação, de causalidade. Não existe. Foi uma hipótese também equivocada. Mas para aí. Eu tenho ouvido palestras, muitos médicos, alguns dizendo que esse ácido, essa gordura saturada, é um ácido chamado ácido láurico. Que esse é uma gordura boa. Uma gordura que ajuda a desentupir, lubrificar as artérias. Sabe o que a American Heart Association fala sobre isso? Que isso aí é apenas alguns relatos de casos, algo experimental, sem comprovação científica nenhuma. Não é eu que estou falando. É a Associação Norte-Americana de Cardiologia. Se você quiser estudar mais, eu espero que aqui seja só o começo dessa conversa, eu estou te dando aí cinco sites importantes sobre o óleo de coco. Eu gostaria de enfatizar o terceiro, que é a westernprize.org, que é o melhor site de nutrologia que tem no mundo. E gostaria de enfatizar o último, que é o coconutresearchcenter.org, que é um site que põe as publicações científicas com relação ao óleo de coco. Então, se alguém questionar para você que isso não é científico, você leva essa pessoa até o coconutresearchcenter.org e mostra que toda a parte científica que está lá. Sabe quem é que está por trás disso? A Abram, Associação Brasileira de Nutrólogos. Uma associação muito séria. Ah, doutor Fernando, mas tem alguns nutricionistas ou nutrólogos que talvez falem o contrário. É um que outro. Eu estou aqui falando em relação ao documento oficial da Abram, dessa sociedade. Recentemente, a Associação Brasileira de Nutrologia fez um comunicado dizendo que você não deveria ter cuidado de ingerir óleo de coco, por isso, isso, isso. E eles citaram dez trabalhos. Por sinal, os trabalhos estão aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz questão de buscar os trabalhos e fazer uma análise crítica. Primeiro, eu vou lhe dizer que nenhum deles fala mal do óleo de coco, para começar. Não encontrei, quer dizer, quem fez esse comunicado não conseguiu encontrar na literatura nada que falasse mal do óleo de coco. Pelo contrário. Três deles não tem nada a ver com eficácia. Três deles tem a ver se o coco é virgem, se não é virgem, se extraia frio, se extraia quente. São técnicas operacionais. E sete deles tem a ver com o processo. E todos eles falando. Nenhum deles fala mal. Um é meio neutro. E os outros falam bem. Mas o óleo de coco não é bom para a proteção do cérebro? Ele não previde doenças neurodegenerativas, essas que o senhor citou agora há pouco aí? Obviamente não tem comprovação científica nenhuma. Pergunte para algum neurologista. Ou algum neurocirurgião que você tenha acesso ou que você vá consultar. O senhor prescreve óleo de coco? Especialistas muito sérios. Especialistas que lidam com áreas muito específicas nessa área. São os que entendem mais essas doenças neurodegenerativas. O que eles vão dizer para você? Obviamente que eu não prescrevo. Aqui está a doutora Mary Newport. Escreveu esse best-seller. Esse é um best-seller do New York Times. Onde o marido dela, Steve, desenvolveu Alzheimer. E ela não tinha mais o que fazer com ele. E ela começou a dar para ele óleo de coco. Sem nenhuma esperança. E de repente a melhora foi absoluta. Ele voltou a ser o contador da firma dela. Ele voltou a dirigir. E aqui está mostrando para vocês que quando você ingere o óleo de coco, você gera no seu corpo corpos cetônicos. Que são três. Acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. E esses corpos cetônicos gerados a partir dos triglicérides de cadeia média do coco. São de grande valia no metabolismo energético do cérebro. O cérebro gosta de ser alimentado com corpos cetônicos. Olha que coisa interessante. O paciente com Alzheimer, você faz um teste nele chamado teste do relógio. Você entrega para ele uma folha em branco e pede ele para desenhar um relógio. O Steve, o marido da doutora Newport, foi entregue a ele, ela entregou para ele uma folha em branco um dia antes de começar o óleo de coco e pediu ele para desenhar um relógio. Olha o que ele desenhou. Ele fez um esboço. Você não sabe o que aquilo é um relógio. Aí ela colocou uma colher de sopa três vezes ao dia de óleo de coco. Olha o que acontece duas semanas depois. Duas semanas depois. Olha lá, compara o antes do óleo de coco, compara com 15 de 14, duas semanas depois. Agora, aqui um mês depois, 37 dias depois. Olha a diferença que vai acontecendo. Isso aqui não tem jeito de não ser verdadeiro. Olha lá, mostrando o efeito. Isso repercutiu e ele voltar a dirigir, ele voltar a ser o contador, ele voltar a ter emoções normais. Isso com apenas óleo de coco. Não subestime esse alimento funcional. Vocês querem saber qual foi o resumo que a doutora Karen Michaels falou no vídeo dela? O óleo de coco é veneno para a saúde. Tudo que estão falando do óleo de coco é pura besteira. Ela usou esse termo pejorativo em alemão, mas o nosso português é interessante. É pura besteira. Ele citou, o óleo de coco da vasoconstrição diminui o calibre dos vasos coronarianos. E isso facilita eventos cardíacos, tipo infarto agudo do miocárdio e angina. Por isso, não utilize óleo de coco. Na palestra intitulada Óleo de coco e outros erros nutricionais, a professora também afirmou, abre aspas, o óleo de coco é um dos piores alimentos que você pode comer, fecha aspas. Ela aborda a questão dos ácidos graxos saturados que o óleo de coco contém, dizendo que tem um efeito prejudicial sobre o corpo, como, por exemplo, aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, indo contra o senso comum de que o óleo de coco faz bem para a saúde. Mas então, o que levou o óleo de coco a ser conhecido como benéfico para a saúde? Um, óleo de coco contém ácidos graxos com poderosas propriedades medicinais. Mas não sou eu que estou dizendo isso aqui não, tá? Está lá no The American Journal, Clinical Nutrition. Segundo fonte na descrição, estudos realizados com milhares de pessoas não encontraram nenhuma ligação entre as gorduras saturadas e doenças cardíacas. Tudo que for falado aqui, links na descrição, tá bom? 2. Populações que consomem muito óleo de coco são saudáveis. 3. Óleo de coco pode ajudar a queimar mais gordura. 4. O óleo de coco pode matar micro-organismos perigosos. 5. O óleo de coco pode reduzir sua fome, ajudando você a comer menos. 6. Óleo de coco pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol no sangue. 7. Os ácidos graxos no óleo de coco podem impulsionar a função cerebral em pacientes com Alzheimer. 8. O óleo de coco pode ajudar na perda de gordura abdominal. Bom, obviamente que eu não vou citar todos aqui, gente, só no PubMed. São cerca de 1.715 artigos acadêmicos sobre o óleo de coco. E se você pesquisar no Google, no Google Acadêmico, por essas palavras, você vai encontrar muito mais. Citei aqui 8 dos benefícios mais populares do óleo de coco para ficar fácil para você. Então é isso, gente. Leia, pesquise, vá atrás da informação, tire suas conclusões. Aproveite os links dos artigos e pesquisas que estão na descrição para você saber se realmente vale a pena ou não consumir óleo de coco. Se alguém que está aí me assistindo me trouxer um trabalho científico mostrando que gordura saturada faz mal, eu rasgo o meu diploma de medicina. Eu estou falando isso em público para vocês. Isso aqui está para milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. E segundo, tem que ficar bem claro aqui, que a saturada do coco é diferente da saturada da carne. Por exemplo, o saturado do coco são ácidos graxos de cadeia média. Caprílico, cáprico, láurico. Eles não funcionam com gordura. Eles são absorvidos, não precisa de bile para ser absorvida. Eles vão direto para o fígado e são utilizados como energia. E eles são termogênicos. Eles aumentam o metabolismo. E tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos sobre isso. Então, eles são saturados, sim. Mas eles são saturados de cadeia média. Você tem saturados de cadeia curta, você tem saturados de cadeia média, você tem saturados de cadeia longa. Então, eles são saturados de cadeia média. Então, eles são saturados de cadeia de cadeia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL